O meu amado Jesus, ajude a me preparar, para que eu possa um dia no céu ir morar. Junto com a minha família, quero sempre ao seu lado estar. Também te peço Jesus, não esquece da minha mãezinha. Também salve o meu pai, salve todos os meus irmãozinhos. Também salve a família deles, dormalhor ao mais pequenininho. Também te peço Jesus, salve todos os nossos vizinhos. Ó meu amado Jesus, ajude a me preparar, para que eu possa um dia no céu ir morar. Junto com a minha família, quero sempre ao seu lado estar. Também te peço Jesus, não esquece da minha mãezinha. Também salve o meu pai, salve todos os meus irmãozinhos. Também te peço Jesus, salve todos os nossos vizinhos. Também te peço Jesus, salve todos os nossos vizinhos. Glória a Deus, aleluia Jesus. Glória a Deus, aleluia Jesus.